Música Alô meus amigos, minhas amigas, um grande abraço, nós estamos chegando com mais um programa Tigre em Foco Hoje nós viemos gravar esse programa aqui no CT, o Centro de Treinamento do Criciúma Em dia de treino dos profissionais, mas em dia de escolinha também, né? Essa meninada toda aqui faz parte da escolinha, estava conversando agora com o professor André Essa é a turma de 11 a 13 anos, de 11 a 13 anos Então é isso que a gente quer mostrar, o programa Tigre em Foco é um programa que mostra o Criciúma Sob um ângulo diferente do que normalmente ou diariamente acontece, né? Porque nós mostramos tudo o que acontece no Criciúma Não é um programa de opinião, não é um programa de debate, é um programa para mostrar o Criciúma A sua marca, os seus produtos, os seus projetos, para mostrar categorias de base Para mostrar as escolinhas como nós estamos hoje aqui Então é muito legal, essa garotada está aqui treinando, já trabalhando aqui em um dos campos dos centros de treinamentos E eu vim aqui e atrapalhei tudo, né? Parou tudo aqui, né? Eu acho que aquele ali, o Alex, mostrar aqui aí nas tuas costas, é Aquele maior ali é irmão do Nino, eu acho, né? Ele está fugindo aí, ó Eu acho que é irmão do Nino, né? Parecido com o Nino, o zagueiro, né? Mas é isso aí, ó Vem cá, vamos conversar com essa turma E aí, como é que é o teu nome? Gabriel O Gabriel, faz tempo que você está na escolinha? Não, entrei ano passado Ah, já faz algum tempo, está com quantos anos? Nove E aí você joga em que posição? Ponta esquerda Opa, ponta esquerda, ainda tem ponta, hein? Bota ponta, Tele E você, como é que é o nome? João Victor Faz tempo que você está na escolinha, João Victor? Quase um ano Quase um ano, é legal estar aqui na escolinha do Criciúma? Sim Qual é o teu time do coração? Criciúma Só o Criciúma Ah, o Brasil? Brasil pode? E PSG Brasil é time, meu Ah, não, mas é uma seleção, seleção brasileira, né? E o teu nome, como é que é? Matheus Matheus, faz tempo que você está aqui na escolinha? Eu entrei nesse ano Esse ano, está gostando? Muito Ah, e como é que é o nome do pai? André Ah, legal, bacana Ele incentiva você a jogar futebol? Incentiva Qual é a tua posição? É, meia Meia, tá bom Vamos começar com mais E você, com esse cabelo todo arrumadinho Como é que é o nome? Henrique Henrique, qual é a tua idade? É, vou fazer 10 E aí, você faz tempo que você está na escolinha? Não, faz Faz tempo já? Não, na verdade eu entrei o ano passado Depois eu saí e entrei de novo Tá bom, então agora vai ficar firme, né? Sim Tá bom E esse que está aqui atrás, escondido Como é que é o nome? É do Vinícius Vinícius? Ah Legal, e você faz tempo que está na escolinha? Não, entre esse ano Está gostando? Sim Legal, Jota Vamos dar uma passada aqui Daqui a pouco eu vou conversar com o irmão do Nino E você, como é que é o nome? Vitor Ô, Vitor, e está na escolinha há quanto tempo? Um ano É legal, está gostando? Muito massa Bom, logo que posição? É, meio campo Pra frente O irmão do Nino só pode ser zagueiro daquele tamanhão, né? Não erra Ô, centroavante, e você, como é que é o nome? Natan Faz tempo que você está na escolinha? Não, entre esse ano Está gostando? Estou E você, como é que é o nome? Emanuel Emanuel, você é filho de quem, Emanuel? De R Ah, legal E você faz tempo que está na escolinha? Eu entrei ano passado É gostoso, é bom, é legal? Sim, é muito legal Alô, joga que posição? Meia Meia Como é que é o nome? Samuel Samuel, filho de quem? Sidney Faz tempo que você está aqui na escolinha? Eu entrei ano passado, no meio do ano Está gostando? Sim Professora e a gente boa, né? Sim Qual a posição que você joga? Ponta direita Ponta direita Ó, já tem um ponta direita e um ponta esquerda aqui Esse aqui eu já falei, né? Já conversei? Tá, e você, como é que é o nome? Kelvin E o joga do que? Goleiro Ah, esse aqui é goleiro, rapaz Ei, está tudo certo? Tá Quanto tempo aqui na escolinha? Eu entrei nesse ano E você mora onde? É... Rio Mãe, né? Rio Mãe, né? Legal, bacana Tá gostando? Tô Vamos falar com o irmão do Nino aqui, ó Fica em pé aqui, ó Pra ver o tamanho, ele é maior que eu, cara Não, mas você já deve ter uns 20, né? 20 do quê? 20 anos já? Não, né? Qual a tua idade? Eu tenho 12 12 anos Qual é o teu nome? Talisson Otário, se você joga aqui em posição Eu falei que você é zagueiro, você fez sinal que não Ponta esquerda, é? Legal Faz tempo que você tá na escolinha? Não, entrei nesse ano Tá gostando? Jogava em outra Jogava onde antes? Jogava no Criciúma lá do lado Na escolinha lá do lado Bacana E é legal aqui, né? É? Que bom, que bom Ponta esquerda, eu pensei que era zagueiro Aqui não falei ainda não, né? Como é que é o nome? José Gabriel Faz tempo que você tá na escolinha? Não, comecei esse ano Tá bom, tá gostando, achou legal? Massa Qual a posição que você joga? Atacante Atacante E você, qual é o nome? Felipe Felipe, qual a idade? 12 Faz tempo que você tá na escolinha? Um ano Um ano, é bom? Tá gostando? Tô Qual é a tua posição? Volante Volante, aí Vamos falar com mais um aqui, né? Como é que é teu nome? Carlos Ô Carlos, e faz tempo que você tá na escolinha? Não, entrei em segunda Agora, tá começando de novo É o mais novo da turma aqui? É Como é que é o nome do pai? Março Tá legal, e você mora onde? Moro em Criciúma Mas no centro? Bairro, centro? Sim Ah, legal E qual é a posição? Já escolheu a tua posição pra jogar? Lateral direito Lateral direito Tá bom, já tá entrumado com a turma aqui? É, mais ou menos Mais ou menos Mas é bom estar na escolinha do Tigrão? É Falou, beleza É isso aí Falei com todo mundo aí? Acho que conversei com todo mundo, né? Opa, chegou mais um aqui Esse aí chegou atrasado Vai ser multado na caixinha, né? Vai ser multado Chegou atrasado Como é que é o nome? Henrique Henrique, você é filho de quem? De Ana Paula Olha lá, Alex A Ana Paula tá lá em cima Ah, e a Ana Paula te incentiva Sempre a vir pra escolinha? Sim Quanto tempo faz estar na escolinha? Eu tô há menos de um mês Ah, começou agora também Tá gostando? Tô Joga em que posição? Eu jogo na zaga Legal, mano Então, rapazes Você vai assistir o Tigre em foco Na televisão aí, tá bom? No canal 20 na NET No canal 19, TV aberta No 53.1 aí em HD É isso aí Então, essa turma aqui é da escolinha Então, você que tem criança Tem filhos que gostam de futebol Claro que o papel principal Não é só formar o jogador de futebol Mas formar o cidadão, né? Então, isso que é importante Então, aqui os meninos Aprendendo a conviver juntos Viver em sociedade Praticando a cidadania E aí, claro que vão despontar Craques do futebol Então, você que é pai Matricule seu filho na escolinha do Criciúma São várias categorias Essa turma aqui é de 11 a 13 anos de idade Mas tem também a parte dos 9 É muito bacana E a gente fica feliz De poder vir aqui E mostrar essas crianças Que fazem parte da escolinha do Tigre A escolinha do Criciúma Que bacana, né, gente? Aqui no CT do Tricolor Mas, querido, não esquece da campanha Hashtag Vamos abraçar o Tigre Vou conversar agora aqui com o André Que é o professor aqui da escolinha Um dos professores, né? E a gente vai A gente já conversou com os meninos E agora vamos conversar aqui com o André A criançada está trabalhando agora O André Legal essa turminha aqui Você está com a turma de 11 a 13 anos E é um sucesso a escolinha do Criciúma Nas suas várias categorias, né? Isso Não só aqui na escolinha Mas também a gente vem trabalhando no rendimento Que está bem interessante Ano passado conseguimos ali os títulos O 17 O 20 e o 15, né? Nós temos aqui um trabalho muito bom Na formação de jogadores É por isso que na formação de atletas Na formação do cidadão Quando essas crianças estão aqui A gente fala muito sobre isso, né, gente? Por isso é importante a captação de recursos Através da time mania Com o torcedor apostando na time mania Marcando o Criciúma como time do coração, né? Muito importante o repasse do imposto de renda devido Pessoas físicas e jurídicas ao Criciúma Esporte Clube Porque, olha aqui, gente Quantas crianças estão aqui, né? Durante todo o dia Nós temos essas crianças trabalhando aqui No centro de treinamento, né? Bom, e nós temos Vocês não trabalham somente aqui Porque tem também o ginásio de esporte do clube, né? Sim, tem no ginásio Categorias de 4 a 8 anos Vem lá com o professor Pablo Professor Kleber Vem lá no ginásio As criancinhas menorzinhas, né? Iniciando já no esporte Que bom, que bom Bom, já despontou alguém aí Com mais habilidade Isso demora um pouquinho para aparecer Como é que funciona isso, André? Demora um pouquinho para aparecer Mas também serve como meio de captação de atletas Para o pessoal do rendimento Já tivemos, acho que 3 ou 4 atletas Que saíram daqui Foram direto para o rendimento E já treinou na tarde Que legal, que bom, né, gente? E os pais costumam vir aqui Eu conversei com um dos meninos Que a mãe trouxe Está ali a mãe, inclusive Que a gente mostrou, né? Então, os pais costumam vir aqui Prestigiar, dar uma força Porque é importante o apoio da família, né? Sim, é muito importante Porém, aqui no 70 A gente só libera uma vez por mês Se não, eles começam a vir sempre também Também tem que trabalhar, né? Manter as crianças aqui O colégio, tudo, é... Verdade Agora, tem que vir para a escolinha Tem que buscar o seu lugar no futebol Mas tem que estudar Tem que estudar Não pode largar os estudos Não pode deixar de estudar Futebol é um meio Mas também, se não der sede Tem que ter uma segunda opção Obrigado, Nadeia Bom trabalho aí Começamos com o André Está trabalhando Depois eu vou conversar com o Serginho Que é o coordenador das categorias E base do Cristina Que está por aqui também Gente, é muito legal isso, né? As crianças A escolinha do Cristina Tem várias categorias Matricule seu filho Vamos assumir o Tigre, né? Hashtag Vamos abraçar o Tigre Então Venha para a escolinha do Cristina Coloque seu filho Na escolinha do Tigre, gente Tá bom? É o nosso time Vamos abraçar o Tigre Deixa eu falar da Lifan X60 Você conhece esse carro? Você já está vendo imagens? Eu tenho uma Lifan X60 Linda, linda Um carro extraordinário Maravilhoso É um carro de luxo Comparado a qualquer outro carro de luxo Só com uma diferença Muito mais barato É um carro sensacional Você precisa fazer um test drive Na Lifan X60 E eu convido você Para fazer um test drive E visitar a GR Motors Que fica na Avenida Centenário Você vai lá Conversa com o Nicolau Conversa com o pessoal Da equipe de vendas Da GR Motors Concessionária Ligue lá Telefone ao 3437 1133 Na Avenida Centenário Sentido Centro Próspera Você vai conhecer E vai adorar A Lifan X60 Pois é, meus amigos Esse é o Tigre em Foco Programa que mostra o Cristiúma Sobre todos os ângulos Diferente daquilo que normalmente acontece Como eu digo sempre Não é um programa de opinião Não é um programa de debate Nada disso É um programa para mostrar o Cristiúma Dentro de campo Fora de campo Seus produtos Seus projetos A marca Cristiúma Que é uma marca consagrada Em todo o Brasil Né gente Hoje a gente está destacando No programa As escolinhas Categorias de base Também Eu vou conversar com o Serginho Lopes Que é o coordenador Das categorias de base E claro Evidentemente também Cuida das escolinhas Esses meninos Que vem aqui Essas crianças Que vem aqui É legal a gente ver Eu conversei com Todos eles que estão aqui Os meninos todos Hoje nessa categoria Sub-11 Aliás na categoria De 11 e 13 anos Conversei com o André Que é o professor Mas nós temos aí Mais de uma centena De crianças Na escolinha do Cristiúma Né Serginho Em todas as categorias E como é importante Ver esses meninos Vestindo a camisa do Cristiúma Porque o amor pelo Tigre Começa aqui Né Serginho É verdade Essa foi a ideia do clube Né Fazer esse projeto No ano de 2017 Aonde que a gente pudesse Dar oportunidade Para meninos Que teoricamente Não visualizam O rendimento Né Hoje a gente tem O rendimento aqui no clube De 10 a 20 anos Né Preparação Do 10 até o 20 Para chegar a uma equipe profissional E abriu as escolinhas do clube Né De 4 a 13 anos A gente está muito feliz Com esse projeto Né Que nem você falou O menino começa a criar Uma identidade com o clube Tem a oportunidade De estar convivendo Nesse espaço maravilhoso Que é o CT Que poucos lugares tem No Brasil Né Para que a gente possa Fazer um trabalho social também Né Não é só a nível de rendimento Visualizar Um atleta profissional Então a gente está muito feliz Com esse projeto Já está indo para a segunda temporada Hoje nós temos Praticamente 160 alunos De segunda A quinta-feira Lá no Colombo Sales De 4 a 7 anos E de segunda A quinta-feira Aqui no No CT De 8 a 13 anos Né Então a gente está muito feliz Com esse projeto É um projeto Que a gente Está bem focado Para que cresça cada vez mais Ô Serginho Como é que os pais Que tem interesse Que estejam assistindo O programa agora No canal fechado Através do canal Vindanete Ou TV aberta Através do canal 19 Os pais que tem interesse Em matricular seus filhos Qual é o procedimento Como é que deve fazer Para matricular os filhos Colocarem na escolinha Do Cristiúma Bom é só É só chegar lá na secretaria Do clube As meninas fazem Um atendimento lá Lá no estádio Lá no estádio Lá no estádio Todos os procedimentos É feito lá Ela vai pedir Um eletrocardiograma Um exame médico Que está apto A atividade física A matrícula é 100 reais Para todos Sócio e não sócio Sócio a mensalidade É 60 reais Não sócio 100 reais E o kit na loja 55 reais Para todo mundo Então o pai Ou a mãe Que tiver interesse De próprio Cristiúma E da região Que queira colocar O seu filho na escolinha E que participe Desse projeto As inscrições Ainda continuam abertas A ideia era 150 alunos Já passou Mas a gente tem espaço Para colocar mais Para que a gente possa Desenvolver o atleta Dentro de uma Uma parte social A gente Tem psicóloga Assistente social Departamento médico Tudo isso Os alunos da escolinha Tem acesso A gente viu Os profissionais Descendo a escada Para vir treinar E eles todos Imediatamente começaram Aquele é o fulano Aquele é o ciclano Entendeu? Então O amor deles Além de despertar O amor deles Pelo clube Para serem grandes Torcedores do Cristiúma A formação Do cidadão Formar o cidadão Isso é o principal Nesse projeto Sim É isso que o Cristiúma Visa Em cima desse projeto Que nem todos Vão ser atleta De alto nível Então A gente tem que preparar O cidadão Para a sociedade A gente sabe Que hoje a gente vive Numa situação muito difícil No Brasil Mas a gente tem que fazer Nossa parte Eles têm uma oportunidade Ímpar aqui De estar Passando no mesmo Corredor Com um atleta profissional Está vendo O treinador Agel Está vendo Luiz Está vendo Maranhão Está vendo Jogadores Que eles podem ver Só na arquibancada Realmente Mas aqui não Aqui eles podem ver Duas vezes por semana E isso é bom Porque você vai Criando uma identidade Com o clube Uma intimidade Para que a gente possa Também conquistar Torcedores Para o futuro Obrigado Serginho Grande abraço Serginho Lopes É o coordenador Das categorias de base Do Cristiúma Cuida aqui das Escolinhas Então matricule seu filho Para participar Da escolinha do Cristiúma Para vir conviver Com o clube Com os jogadores E claro Evidentemente Cuidando da formação Do seu filho Como cidadão O que é fundamental Meus amigos Este é o programa Tigre em Foco Que vai para o intervalo Voltamos já já O maior clube do estado É nosso Venha para o majestoso Torcer Vibrar Apoiar seu time E ainda desfrutar De todas as vantagens De ser sócio Alma Garra E coração Seja sócio Do maior clube do estado Estamos juntos Por um só objetivo Vamos subir Tigre Acesse Criciúma.com.br Para os que Contitivo Para os que não competem Mas realizam-se Para os que buscam força Para aqueles que basta Força de vontade Para os que vibram Como o grito da torcida Para os que só querem ouvir A própria respiração Não importa qual é o prêmio Onde tem esporte Tem vencedores Fátima Esportes Aproximando você Das suas vitórias Na correria do nosso dia a dia Não podemos nos esquecer Dos cuidados Com o nosso corpo E com a nossa saúde Por isso O complexo Da Companhia do Exercício Lhe oferece Os melhores profissionais E equipamentos De última geração Para você se exercitar Com segurança E alegria Musculação Ginástica E treinamento funcional Dança E pilates Venha você também Para o time campeão Da Companhia do Exercício Bairro Comerciário Criciúma Agora nós vamos abrir Um espaço aqui no programa Para uma informação Muito bacana Gente Vem aí A nova camisa Do Criciúma Esporte Clube E você vai ver Em primeira mão Aqui no Tigre Em Foco A nova camisa Do Criciúma Estamos aqui Com o superintendente Geral do clube Que é o Robson Isidro Que já está aqui Olha gente Com a nova camisa Do Criciúma Esporte Clube Ficou simplesmente Maravilhosa Olha só a coisa linda gente Essa é a nova camisa Do Criciúma Dá para virar aqui Para a gente mostrar Aqui atrás E essa é a número 10 Essa aqui vai para um craque Porque camisa 10 Tem que ser para um craque Linda a camisa Pois é Robson Então o torcedor Está esperando Aguardando com expectativa Está aqui a nova camisa Do Criciúma É exatamente Dante Uma camisa Que pelas cores Nós temos muito orgulho Dela E ela retrata Um momento Vitorioso do clube A partir do ano De 1991 Quando fomos campeões Da Copa do Brasil E fizemos uma grande Libertadores da América Em 92 A camisa é exatamente Aquele mesmo estilo Do ano de 91 Estamos lançando E ela vai ser utilizada No campeonato brasileiro Da série B A partir do dia 13 De abril próximo Então certamente É uma camisa Que ela tem o carinho Do torcedor O torcedor Conhece bem O estilo dessa camisa Ele aprovou Ela foi aprovada Via Uma enquete Realizada Entre os torcedores E está aqui A nova camisa Pronta para ser usada E se Deus quiser Com grandes vitórias E grandes campeonatos Daqui para frente A estreia da nova camisa Do Criciúma Será neste dia 13 Na estreia do Tigre No campeonato brasileiro Da série B Contra o Atlético De Goiás Em Goiânia E depois Em casa Na rodada seguinte Contra a equipe Da Ponte Preta Bom Qual é o evento De lançamento Da nova camisa O que o clube Está preparando Para mostrar A nova camisa Lançar a nova camisa Para o torcedor Robson Ô Dante E amigos E os espectadores Como todos Não vamos poder ir Até Goiânia Para assistir A estreia do clube E a nova camisa O Criciúma Esporte Clube Está promovendo Um lançamento Da mesma No mesmo dia do jogo Lá no Parque das Nações Que é um centro De acolhida Dos Criciúmenses Vamos fazer o lançamento Dela Um evento Vamos fazer em dois momentos No dia 13 No dia do jogo Vamos ter um telão De LED lá Um espaço Kids Vamos ter a loja Do Tigre Para vender As camisas Que está sendo lançada Ela já vai estar Sendo vendida No próprio dia 13 Lá no Parque das Nações Vamos ter lá Uma banda De show Vamos ter Algumas promoções Vamos ter as torcidas Organizadas lá Fazendo o evento Enfim Queremos que A nossa Torcedora Que a nossa População Vá junto com a gente Para prestigiar O lançamento Vai estar lá O nosso prefeito Municipal A Miss Criciúma Ex-atletas do Criciúma Vão estar Também fazendo O lançamento Junto com a gente A imprensa Toda de um modo geral E ao mesmo tempo Os principais Que são os torcedores Do Tigre Que vão estar lá Vai ter uma promoção Grande de lançamento Com o preço Da camisa Dante Vamos fazer uma promoção Especial Para o lançamento No valor de venda Da camisa São dois valores distintos Um com preço Especial Exclusivo Para sócios Patrimoniais Do Criciúma Esporte Clube Eles devam levar Sua carteirinha De sócio Levando a carteirinha De sócio Compra uma camisa Com preço Altamente Inferior Aquele que vai estar Nas lojas A partir do dia 15 Para a venda E o torcedor Que não é sócio Patrimonial Também vai ter Um preço especial Que vai ser um pouquinho Diferenciado do sócio Até porque Precisamos privilegiar E agradecer O sócio Por tudo que ele faz Pelo Criciúma Esporte Clube O lançamento Então no dia do jogo Dia 13 No Parque das Nações Tem outro evento Fora esse Em relação ao lançamento Da camisa Ou é esse evento Tem sim Estendemos o lançamento Também no dia 14 A partir No dia 13 A partir das 18 horas Das 18 Até lá Pelas 23 horas Vamos estar por ali Vamos assistir o jogo ali Num telão grande Que vamos colocar Aí vão ter um espaço Para fazer um lanchezinho Tomar uma bebida Enfim A loja do Tigre Para vender Um espaço kid Para as crianças Que forem acompanhadas Dos seus pais E no dia 14 Nós vamos ter lá também A partir das 12 horas O lançamento A gente está trazendo Os ex-atletas do clube Aqueles que foram Campeões de 91 A gente fez um convite Especial aos atletas Vamos fazer um almoço Para eles E a partir das 14 horas Eles estarão lá No Parque das Nações Mostrando também A camisa Para o público Que estiver lá Queremos atingir A todo o torcedor E a população De Criciúma e região Que a gente depende Muito da nossa região Também Sabemos que O Criciúma Esporte Clube É do povo É da região É do estado Não é somente Da cidade de Criciúma Então os jovens Vai ter lá Bandinha de rock O trem de ferro Vai estar tocando Lá com a gente Enfim É um espaço Muito legal Vai ser uma Programação extensa E muito bacana Para que nós possamos Juntos Está elevando Esse fluido positivo E nos unindo Cada vez mais Em prol De um Criciúma melhor E de uma Criciúma Em comunidade melhor Também É isso aí A programação De lançamento Da nova camisa Do Tigre Deixa eu pedir Para o Robson Levantar aqui Mostrar Olha aí Que coisa linda Né gente A nova camisa Do Tigre Numeração fixa O Robson Já confirmou Para a gente Numeração fixa Camisa Cujo lançamento Acontece no dia 13 14 no Parque das Nações E dia 13 Na estreia do Tigre O Tigre vai usar Esse manto tricolor A estreia do Tigre O Tigre vai usar A estreia do Tigre E a estreia do Tigre A hereditária também troca a gola da sua camisa. Confira as novidades e promoções pelo Facebook e Instagram. Todos os meses um produto com o dobro do desconto normal. Hereditária Moda Homem, a marca do camelinho. Rua Agrimensor, Cassimiro Milhore, 470, próximo ao Corpo de Bombeiros. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o programa Tigre em Foco. Esse é um projeto novo que me deixa muito feliz, que eu já tinha a intenção de apresentar um programa falando das coisas do Cristilma, de tudo que envolve o Cristilma Esporte Clube, porque na realidade o Cristilma é muito maior do que muita gente pensa. A maior parte do torcedor vai no estádio ver o jogo, acompanha pelo rádio, acompanha pela televisão, pelos jornais, mas não tem condições de conhecer o clube de uma maneira geral, nas suas internas. Hoje a gente falou da escolinha, enfim, a gente já falou tantos assuntos bacanas, já mostramos os bastidores do antes do jogo, do após o jogo. Então, isso é o que a gente quer mostrar para o torcedor do Cristilma. Qual é a nossa intenção? É despertar cada vez mais o interesse do torcedor pelo seu clube. É fazer com que as pessoas da cidade e da região gostem cada vez mais, amem cada vez mais, acompanhem cada vez mais o clube da cidade, que é um orgulho para todos nós, convenhamos, gente. O Cristilma tem títulos a nível nacional, é o único clube catarinense campeão de uma Copa do Brasil, é um grande clube. Olha só a estrutura que nós estamos aqui, que é a estrutura do Centro de Treinamentos, o CT, que poucos clubes no Brasil têm o CT como esse. Grandes clubes do futebol brasileiro não têm uma estrutura como essa. Por isso que eu bato sempre aqui. Você torcedor, você que gosta da cidade, gosta de futebol, gosta do Cristilma, invista no Cristilma. Você não vai tirar nada do seu bolso. Você vai lá na Casa Lotérica, aposta na time mania, está arriscando a ganhar uma grana, ficar rico, e marca lá o Cristilma como time do coração. E aí o Cristilma vai arrecadar da loteria. Então o Cristilma hoje está aí na 47ª, 48ª posição, já melhorou bastante do ano passado para cá, mas o Cristilma quer entrar entre os 20, no ranking dos 20 mais apostados como time do coração na time mania. E aí vai receber uma quantia substancial que vai ajudar muito o clube de uma maneira geral. É preciso recursos para manter essa estrutura toda, para manter as categorias de base, para manter o clube de uma maneira geral. Não só através da time mania, apostando no Cristilma como time do coração, mas também através do repasse do imposto de renda devido, que pode ser feito por pessoas físicas e jurídicas. É só conversar com o seu contador, que ele vai explicar, é muito fácil. Bom, estamos aqui nessa maravilha que é o CT do Cristilma. De um lado, os meninos da Escolinha, nessa categoria de 11 a 13 anos, trabalhando, né? A gente já conversou com essa garotada, com o professor André. Aqui, do lado, nós temos um trabalho que merece todos os aplausos no Cristilma, gente. Está ali o professor Maurício, com os goleiros o Vinícius e o Ronaldo, treinando aqui em um dos campos do CT. O Cristilma é um dos maiores formadores de goleiros do Brasil. O Cristilma já formou grandes goleiros, né? Jogadores feitos em casa. Aqui estão dois goleiros feitos em casa, das categorias de base. O Vinícius e o Ronaldo, que estão trabalhando agora. Tem o Bruno, que hoje está no Guarani de Campinas, jogou no Curitiba. Zé Carlos, que continua jogando, né? Roberto, que ainda quer jogar esse ano. Está com 38 anos o Roberto, está treinando, quer jogar esse ano ainda. É Fabiano, que já parou, formado na base do Cristilma. Então, o Cristilma é um dos maiores formadores e goleiros do Brasil. Sempre com grandes treinadores, como é o caso do Maurício, que a gente mostrou treinando aqui, né? Tem o Catitinho nas categorias de base. O Catito, pai do Catitinho, que foi o goleiro, também saudoso. O Catito trabalhou nas categorias de base. O Palha, o Everton, também trabalhou nas categorias de base e outros profissionais mais. Lá embaixo, a gente vê, no campo que tem arquibancada, que serve para os jogos das categorias de base, né? A nível estadual, ali é o campo dos quero-quero, né? Não dá nem para contar, mas o que tem de pasta, usaria um negócio sensacional. E o grupo está lá embaixo agora, na conversa lá com o pessoal da comissão técnica. É um trabalho de preparação física que acontece hoje aqui, neste gramado, no centro de treinamentos aqui do Cristilma Esporte Clube. Agora, claro, visando o campeonato brasileiro da Série B. O Cristilma estreia dia 13 em Goiânia, no Estádio Olímpico, diante do Atlético. A gente vai caminhando por aqui, só para mostrar para vocês, né? Que esse lugar realmente é sensacional. A estrutura que tem o centro de treinamentos do Cristilma é um negócio maravilhoso, gente. A gente faz inveja para grandes clubes do futebol brasileiro. A gente mostrou a escolinha, mostrou os goleiros treinando. Lá naquele outro campo, nós temos o time de futebol feminino do Cristilma Esporte Clube. Uma parceria muito bacana. Agora, os clubes da Série A e a Série B são obrigados a ter os seus times femininos. E o Cristilma também tem a sua equipe de futebol feminina. Muito bom. As meninas que estão treinando hoje também, neste outro campo aqui, o pessoal da manutenção está trabalhando, né? Nós temos três, quatro, cinco, seis campos no centro de treinamentos do Cristilma, aqui no CT do Tigre. Muito bom ver essa movimentação toda. E vocês, então vocês fiquem imaginando, com certeza vocês ficam imaginando agora, né? Acompanhando o programa. O Cristilma, como é difícil manter uma estrutura como essa. Por isso a gente chama o torcedor. Hashtag vamos abraçar o Tigre, gente. O Cristilma é um orgulho para a gente. É um orgulho para todos nós. Não é só o time profissional, as escolinhas, as categorias de base, o futebol feminino. Essa estrutura linda e maravilhosa. O torcedor do Cristilma tem que ter orgulho do seu time. É isso, gente. Bom, dia 13, o Tigrão estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente está encerrando aqui o nosso Tigre em Foco, convidando a você para estar com a gente na próxima semana. Até lá. Lembrando os heróis do passado Escreveram seus nomes na história E aí